Super Cine, oferecimento Smirnoff, a felicidade é o estado de Smirnoff. Boa noite, a luta de boxe valendo o título mundial dos médios ligeiros entre Terry Norris e Simon Brown, programada para esta madrugada em Las Vegas, Estados Unidos, foi cancelada. O desafiante Simon Brown sentiu fortes dores no peito. Levado para o hospital, Simon Brown foi examinado e aconselhado a não lutar. Mais informações logo depois do Super Cine. Você trabalha muito para deixar seu dinheiro dormindo no ponto. CDB e RDB Banispa, o melhor emprego que o seu dinheiro pode ter. ACORDA, BRASIL ACORDA, BRASIL Chegou o Teline, seu bom dia ficou melhor ainda. Você já sabe o que vai ver no Jornal de Amanhã. Impedimento errado, tapetão. Agressão, vice-campeão. Xingação, frangueiro, cartolão. Federação, prorrogação. Impedimento errado, tapetão. Agressão, vice-campeão. Xingação, frangueiro. Mas o que será que vai sair no Jornal da Tarde? Jornal da Tarde. Mais surpreendente que a notícia. My Brazilian Collection. Richard Klederman. Em LP, cassete e CD, Globo, Colômbia. Tudo bem? Carol! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Foi Deus! Sai de essa. Abre o meu escopo. Escopo! Eu vou virar, você vai virar, todo mundo vai virar. Toma daqui e toma de lá, todo mundo vai virar. Peça, cerveja, não dá pra alagar, e todo mundo vai virar. Como o mundo brilha? Oh! Gente, chegou a hora de eu me decidir por um plano de saúde, não é? Pois é, pra mim, pra minha família. É, mas eu pesquisei, eu consultei meus colegas, meus amigos. E eles indicaram o plano de saúde da Blue Life como o melhor. Ah, e foi esse que eu escolhi. Confira você também. Faça como a Abby. Associe-se a Blue Life. Quero te apresentar a minha vizinha favorita. Ele descobriu os prazeres de uma janela indiscreta. Você é um doente, um mentiroso que precisa de trás a outro médico. E acabou envolvido numa perigosa trama. Não, ele tá sendo as tardes de nada ali. Dublê de corpo com Melanie Griffith. Um grande sucesso do cinema. Neste domingo maior, depois dos gols do Fantástico. Atenção, hein, pô. Tá atrapalhando o jogo, Mark. Ray, está na hora de você colocar seus pés de volta à terra. Não, eu não tô sonhando, não. Isso é real.